Fala galera, estamos ao vivo, me confirme aí o áudio, como é que está, como é que estamos, tudo certo, hoje a gente vai criar o Reddit, a gente vai criar o Reddit gente, a gente vai fazer um clone do Reddit, pra quem não sabe o Reddit é um dos maiores fóruns do mundo, se não o maior, a gente vai criar aí com HTML, CSS, JavaScript moderno, estou muito empolgado, espero que vocês estejam no hype também, vai ser uma baita aula gratuita aqui no canal do Danco, pra variar, super aulão, então já deixa o dedo no like, não custa nada pra você, se inscreve no canal pra continuar trazendo conteúdos aqui com frequência, não sei se vai dar gente aqui, porque essa live foi de última hora, mas eu quero, eu gosto de fazer ao vivo com vocês aqui, porque de repente aparece alguém no chat aí, que está interessado em aprender e eu vou estar respondendo as dúvidas como de costume, então, sem mais delongas, eu já vou compartilhar minha tela, aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai criar e me confirmem no chat, pessoal, se está bom o áudio, tá? Se está bom o áudio e a imagem, me confirmem, por favor, beleza? E isso daqui é o que a gente vai criar, ok? Show de bola, isso daqui é o que a gente vai criar, me confirmem aí, pessoal, pra ver se está legal o áudio e a imagem, por favor, se vocês puderem, agradeço, ok? Show. Deixa eu pegar o meu celular que eu gosto de ter como referente enquanto eu faço a live. Testando o áudio, testando o áudio, testando o áudio. Testando o áudio, testando o áudio, testando o áudio. O áudio está bacana. Então, tá, vamos começar. Isso daqui é o que a gente vai fazer hoje. Já estou com a minha aguinha de coco aqui, a gente precisa se hidratar sempre. Muito bem. Eu criei um documento básico aqui no meu VS Code, beleza? Então, eu vou deixar a tela dividida, que fica melhor pra gente codificar e ver o resultado acontecendo ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer assim. Aí a gente divide a nossa tela desse jeito, assim. Desse jeito. Beleza? Ok, é mais ou menos assim que eu quero. Show! A primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser que o nome do projeto que a gente está criando vai ser Reddit. E quem aluno da gente for, o material vai ficar pra download, tá? E eu quero, inclusive, revisar, porque alguém falou que o áudio estava ruim, mas deixa eu ver aqui. O material vai ficar pra download, tá? Não, parece que o áudio está dentro de uma caixa. Pra mim está bom o áudio. Beleza? Então, a gente tem que começar criando um reader aqui, beleza? Que vai essas informações. Então, eu vou colocar aqui, reader. Ok? Dentro desse reader a gente vai ter uma div... Aqui a gente não vai precisar de center, não. Ou será que a gente vai? Deixa eu colocar um div class wrapper header. Ok? Wrapper header. Eu vou colocar a utilização desse mesmo arquivo pra ficar mais fácil. A gente está fazendo com HTML CSS puro, então... Eu faria com React, mas com base no analytics do canal eu vejo que a maioria gosta mais de fazer com HTML CSS JavaScript puro. Eu faço o que vocês gostam de ver. Então, é isso aí. Então, aqui nesse nosso wrapper header, a gente percebe que eles ocupam 100% aqui da tela, né? Então, a gente tem a logozinha aqui do Reddit, daí a gente tem esse home, daí a gente tem um botão pra pesquisar. A gente tem, na verdade, quatro sessões. Então, eu vou dividir em div class logo. Ok? E essa logo, na verdade, eu já baixei em off, que é o Reddit logo. Vocês podem baixar aí na internet, tá bom? Então, eu vou colocar img.src. Vai ser o meu redditlogo.ng. Show? Deixa eu só salvar pra ver se está salvando em tempo real. É, não está atualizando o tempo real. É estranho. E não atualizou em tempo real. Agora foi. Estranho. Bom, enfim. A gente vai ficar em marcha, está muito grande, sei lá. Ok. A gente tem... Eu estou fazendo a marcação, beleza, pessoal? Então, depois a gente tem esse home aqui. Ok? Então, esse home... Bom, deixa eu fazer esse home. Live class home btn. Aí a gente vai ter um... A gente já pode pesquisar aqui um ícone que se chama home. E a gente já pode colocar ali. E eu vou pesquisar por itens free. Cadê aqui? Room eu quero free. Cadê o... Aqui, free. Então, eu vou pegar isso daqui. Start using this icon. Ele é free, não é? Esse ícone aqui. Ah, ele é free. Ele é free. Beleza? Deixa eu copiar. Vamos ver se pegou aqui. Pegou. Está aqui a caixinha. Beleza, então. Então, daí a gente tem essa home. E aí, fala mesmo o home, né? Então, a gente vai ter aqui um... A gente pode ter um spam. É, posso colocar um spam. Spam. Fechei o spam. Vou dizer aqui a home. Ou melhor. Na verdade, isso daqui pode ficar dentro de um parágrafo, talvez. Eu posso deixar isso daqui dentro de um parágrafo, não tem problema. E aí, o meu home, ele fica dentro de um spam, junto com o meu piccoli. Beleza? Então, a gente vai pegar e vai fechar isso daqui. A spam. Show de bola? Então, é mais ou menos isso, né? Então, eles têm esse parágrafo, que daí tem a home. E aí, depois, eles têm um botão totalmente aleatório aqui, que eu acho que é para dar um drop-down. Ah, tá. É, esse drop-down. Bom, vamos ver se vai dar tempo para fazer. Mas eu preciso já pesquisar outro ícone aqui no meu fonte awesome, que seria o arrow. Pesquisar por arrow. E eu quero colocar o arrow down. Deixa eu ver. É chevron down, no caso. Chevron down. E aí, a gente pode colocar também dentro de um B, só para ficar uma marcação padrão. Isso daqui é o home btn que eu estou fazendo. Agora, a gente vai para o campo de busca, ok? Então, eu fiz a marcação desses dois, logo, home btn. Agora, a gente vai para o search. Então, eu vou criar uma div class search. Ok? Então, eu vou ter um input type text. Só isso. Eles não têm botão, né? Então, placeholder. Aí vai ser um placeholder. Procure. No Reddit. E lembrando aí, gente, se inscreva no canal, que vai vir outra super live também, onde a gente vai clonar o Uber com o React Native. Isso daqui é só uma brincadeirinha que eu estou fazendo. Uma brincadeirinha. Clonando o Reddit é uma brincadeirinha. Pois é, o conteúdo aqui do canal é casca grossa. Então, vamos lá. Vamos... Opa! Estou de cuidado para redimensionar aqui a janela. Deixa eu colocar de novo aqui, do jeito que a gente está fazendo. Para manter a organização. Ok. O search a gente já fez. E, por último, a gente tem essa seção que é cheia de ícone. E, para a gente não perder muito tempo, eu simplesmente vou entupir de ícone ali até fechar tudo. E é basicamente isso. Vou colocar uma div class. Aí são opções de comentários, notificações. Enfim. Aí eu vou colocar aqui, como a gente só está fazendo front-end por enquanto, né? A gente pode trazer uma parte 2 aí para integrar com o Firebase e colocar com o React. Enfim, eu vou colocar notifications. Ok? E esse meu notifications pode ser um monte de ícone que a gente pode pegar, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, ícone de comments. Então, eu posso pegar aqui, ó. Comments. Então, eu posso pegar esse ícone aqui. Posso pegar este ícone. O que mais que eles têm lá? É Bell, que é de notificação. É, Bell. Bell. O que mais que eles têm lá? Eles têm, acho que seria Reddit Live, Bell. É vídeo, né? Vídeo. Não é o ícone idêntico, né? Mas aí vocês podem pesquisar aí na casa de vocês com mais calma, né? Ou, enfim, pegar o ícone idêntico também. Depois vocês podem trocar. A gente usa muito Placeholder, quando a gente está desenvolvendo a aplicação Web. O que mais que eles têm de ícone lá? Então, vídeo, Bell, comment. Ah, ads. É importante. Ads, advertising. Eles têm, né? Agora a gente pode começar a dar uma estilizada no nosso header. Que a gente completou. A gente fez a marcação do nosso header. Beleza, pessoal? Então, agora a gente pode começar. E vamos ver como é que está um pouco do engajamento de vocês. Porque agora a gente vai começar a estilizar essa nossa sessão que a gente acabou de criar. Beleza? Então, deixa eu ver como é que vocês estão... Eu vou ler pelo celular. Porque eu estou compartilhando a tela via navegador. Deixa eu ver como é que está aqui o chat. Eu vou tirar as dúvidas no final da live, beleza? Beleza? Esse barulho. Sou eu tomando água de coco. É que vocês estão... Não é assim? Vai sair de jogar. É um pouco de água. E agora a gente pode começar a dar uma estilizada no nosso header. É um pouco de hoje. Tá, beleza. Depois, no final da live, eu tiro o dúvida. Ok, pessoal? Agora vamos estilizar isso daqui. Então, header. Header. Primeiro, eu vou dizer que vai ter um padding de 10 pixels zero. Deixa eu deixar dividida a tela novamente para a gente seguir o padrãozinho aqui. Mas eu não quero que suma a sidebar. A sidebar tem que aparecer nesse breakpoint aqui. Então, mais ou menos assim. Background, color, white. Ok. Show de bola. Agora, o meu wrapper, header. Widget de 100%. Pad de 0,10 pixels. Display, flex. Aqui já vai dar... Uma boa melhorada? Não. Só que não, né? Wrapper, header. Header, ok. Wrapper, header, image. Widget. É o quê? 100 pixels? Ó. Aí já está tudo começando a se alinhar, né? Beleza, então. O home, btn, ele vai ter que ter display flex também. Então, eu já vou adiantar aqui o meu home, btn, display flex, justify content, space around. Ó, legal. Só que eu quero que eles tenham um widget de, talvez, um widget um pouquinho maior, né? Deixa eu pensar aqui. O meu wrapper, header, ele tem um widget 100%. E o meu home, btn, ele pode ter um widget que preencha pelo menos 30% represente. Aí, ó. A gente conseguiu mais ou menos isso daqui, né? É mais ou menos o que eu quero ali. Ok? Então, a gente está mais ou menos aí onde eu estou querendo chegar. Ok? Depois a gente tem o botão de busca. Olha como a gente já saiu de um ponto para o outro, colocando algumas linhas de código. Claro que isso daqui é aquela coisa, né? Não é de uma hora para outra para você ter essas habilidades, assim, o CSS. Também eu não fiz nada de mais aqui, mas é aquela coisa que a gente viu. Uma coisa que estava, tipo, uma imagem gigante, toda bagunçada na tela. E aqui a gente já começa a alinhar os itens. Isso é o poder do Flexbox, tá? Então, é algo que, realmente, se você quer ser um desenvolvedor moderno, eu recomendo fortemente você dominar. A fonte, eu não sei qual que eles usam aqui, eu vou deixar padrão do navegador. Ok? Então, vamos fazer esse sistema de busca aqui agora. Procure no Reddit. Então, a gente pode fazer agora... Procure no Reddit esse search. Então, esse meu search, ele pode representar, talvez, aproximadamente, sei lá, 65%, um height de 35 pixels e um background color RGB um pouco menos que o branco. Então, 230, 230, 230. Aí, o meu search input, só tem um dentro. Vai ter um id 100%, background color. Esse aí que vocês acabaram de ver e um height de 40 pixels. Pronto. Deixa eu subir. Uma cor bem mais suave, né? Não é tão escuro assim. E o meu parece estar bem maior que o deles aqui. Então, talvez, eu possa colocar, sei lá, 45 pixels. E esse tipo de coisa que você vai modificando os valores, assim, de uma forma fácil, né? Porque a gente já vai estar fazendo o responsivo. Isso é uma habilidade que você vai adquirindo com o tempo, tá? Não é uma coisa, assim, vamos dizer, imediata. Mas, enfim, dando sequência aqui. E é bem pouca a diferença. Então, 255, 255, 255 é branco. Então, eu vou dizer que vai ser 245, 245, 245. E aí, a gente já está chegando mais ou menos onde eu estou querendo, tá? Então, aqui, a minha borda que eu vou querer tem um border radius, né? Bem leve. Então, um border radius de 5 pixels. Uma border de 1 pixel solid. Eu vou também dizer que vai ser um RGB, talvez, em 240, 240, 240. E é mais ou menos isso daí. E aí, um padding left de 10 pixels. Tá? Terminando o header aqui, eu vou fazer uma sessão de tira dúvidas, ok, pessoal? Beleza. E, por último, a gente tem esses ícones meio aleatórios aqui que eu vou simplesmente pegar os meus notifications. Notifications. É isso. Notifications. 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 Widget, eu posso dar um display, flex, space around, space between. Mas eu preciso completar um widget de 40%. Eu vou fechar. Ficou demais, né? Ficou demais. Ficou de 10%. Ainda não é o ideal do que eu quero. Eu preciso dar um padding para separar ele de 20 pixels. Aí a gente vai brincando com esses valores até chegar em algo mais ou menos agradável. Eu adoro brincar com space around e space between. Tá? Tá, sim, tá muito. Então, um de 10%. Mas aí sobra um pouco de espaço, né? Então, vai ser... Eu posso dar, talvez, uma margem de 0,10 pixels. Separar um pouco. No final, aqui eles têm um efeito hover. Então, notifications, SVG, cursor, pointer. Então, eu passo o mouse por cima, eles ficam pointer, né? É um pouco... Eles têm uns ícones, assim, que são mais claros do que o nosso, né? Então, eu não vou fazer todos esses ícones aqui. Aqui eu estou meio que fazendo o... Meio que ilustrando aqui o front-end, tá? Tentando deixar o mais fiel possível para a gente não ficar aqui a noite toda. E vocês conseguirem fazer alguma coisa aí na caixa de vocês. Eu ainda não estou satisfeito. Agora sim, esses valores estão legais. E aí, o que eu vou fazer vai ser em notifications, SVG. Quando eu passar o mouse por cima, Eu vou dar um background color. E aí, a gente pode usar esse RGB, Que eu acho que é o que eles usam. Deixa eu ver. Ó. Aí aparece ali. Mas se eu passar aqui, é bem maior, né? E o tamanho ali dos ícones são maiores. Então, eu vou simplesmente vir aqui e dar um ponto size de 19 pixels para aumentar. 22 pixels. Aumentar. E ainda... Será que se eu colocar um padding aqui, funciona em ícone? Funciona. Legal. Mas aí... 20 pixels. E aí... Se tudo deu certo, eu posso redimensionar. E a gente tem algo responsivo. Mais ou menos na pegada aqui do Reddit. Reddit, se a gente for comparar a home dos dois. A gente só não fez essa questão aqui. Esses íconezinhos aqui de free. Enfim, que é outra cor. E alguns detalhes aqui. Mas no geral aqui, é mais ou menos isso, tá? Esse home aqui, o espaço... Eu acho que é um pouquinho menor. Então, a gente pode ajeitar isso vindo aqui nesse meu home btn diminuindo para 20. Então, lembre-se que como a gente está... Olha a minha organização da área de trabalho. Sensacional, né? Gostaram? Pois é. Ser instrutor de vários cursos... Opa! Opa! Desculpa! Deixa eu vir aqui na janela certa. Então, assim, mais ou menos... Aí... Fica sobrando um espaço no final. E aí, eu acho... O que eu posso fazer com esse espaço que ficou no final? Eu poderia colocar dentro de um container isso daqui, né? Mas o Reddit não usa container. Ele se preenche em tudo. O que eu posso fazer? Posso colocar isso daqui... Bom, eu vou fugir um pouquinho da regra do Reddit e eu vou fazer o meu próprio Reddit. Uma das vantagens é ser programador, porque você escolhe as regras. Então, eu vou colocar aqui o maxWidget. MaxWidget vai ser de 1480 pixels e vai ter uma margem zero alto. Assim, a gente centraliza e fica melhor e não dá a sensação de estar faltando nada. Pronto. Legal? E essa é a nossa versão do Reddit. Calma que ainda tem coisa para fazer. Fiquem tranquilos. Beleza, a gente terminou o Reader. Agora, a gente vem para a próxima missão, que é fazer essa sessão de comunidades, tá? Que a gente vai fazer. E a gente tem que fazer também essa sessão aqui de criar posts, né? De fazer basicamente isso daqui. Mas antes, eu quero roubar para propostas educacionais a cor desse canvas que eles usam. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada. E já podem ir separando as dúvidas aí de vocês, que eu já vou responder, beleza? A gente vai chegar e vai fazer aqui, ó. No body. A gente vai vir aqui no body. Background color. A gente vai colocar a cor do Reddit. Olha que bonitinho que ficou isso daqui. Legal, bacana. Esse home, ele está alinhado embaixo, como a gente pode perceber. Ok. Eu posso consertar isso utilizando uma margem. Então, eu posso vir aqui no meu home btn. Ou pelin também, tanto faz. 10 pixels, 0, talvez. E aí, fica alinhado e é isso aí. Beleza. Então, vamos para a sessão de dúvidas antes da gente dar sequência com o nosso clone aqui. Vamos lá? O que vocês mandam para mim de dúvidas? O que vocês mandam para mim? Nada? Hoje a live está fraca, hein? Replay vai ficar depois, mas é isso aí. Replay vai ficar depois. Espero que vocês gostem. Mas está fraca, caramba, cara. Criando um clone do Reddit, o front-end, 25 pessoas, senhor do céu. Eu realmente presto um serviço público. Tamo junto. Mas depois vai pegar a galera a ver depois. A galera deve estar ocupada. A galera deve estar de barca. Pelo menos aqui na minha cidade está frio pra caramba. Mas quem tiver dúvidas, aproveitem aí. Como faz para ser bonito igual que nem você? Eu não me acho bonito, cara. Mas escova os dentes. Lava o cabelo. Penteia o cabelo na medida do possível. E se cuida. Faz exercício físico. Não fica acima do peso. Se alimenta bem. Esse se alimenta bem também seria, para mim, no caso. Porque eu não sou um cara que está se alimentando tão bem. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Mas se vocês forem no meu Instagram e forem ver a luta que eu fiz no final de semana. O meu rosto estava todo arrombado. Você não ia estar dizendo que eu sou bonito. Se você visse o meu rosto como ele estava no final de semana. Graças a Deus que curou rápido. Graças a Deus. Quem aí viu minha luta no Instagram? Acho que ninguém, né? Porque, porra, 29 pessoas. O que eu tenho que fazer aqui para... Pô, eu fiz a live do Dancast. Deu 100 pessoas. Agora, a live vai... É o que eu imaginei. A live vai ficar salva. A galera vê o replay depois. Sempre foi assim. A galera vê o replay depois. A live vai ficar salva, sim. Fica salva. Fica salva. Uma live que eu vou fazer, cara. E se der menos de 50 pessoas, eu começo a live e eu paro. Que vai ser o clone do Uber que a gente vai fazer com o React Native. A gente vai fazer o sistema de mapa, GPS. A gente vai fazer tudo. Vai ser com o React Native. E realmente vai ser uma live assim top. Se eu começar a live e eu ver que tem menos de 50 pessoas, eu encerro a live antes de começar. Porque, pô, clone do Uber. Na live. Claro que eu vou escolher um dia bom. Porque essa daqui vai... Essa daqui é de última hora essa live que eu estou fazendo. Então, eu entendo que não está dando muita gente. Mas, ok. Fica com a letra. Certo. Conteúdo é valioso. Qual o Instagram? Está aqui no rodapé da live. Está passando o bannerzinho aí, ó. Para vocês se inscreverem no canal também. E os links na descrição. Está cheio de oferta bacana, beleza? Então, ok. Vamos dar sequência. Vamos dar sequência aqui. Então, a gente vai fazer essa comunidade... Essas sessões aqui de posts, né? E de comunidades, beleza? E aí, vocês vão expandindo em casa. Vão brincando. Vocês fazem os cursos dando encosto. Obviamente, tudo se der vai ficar mais fácil para vocês. Mas... A primeira coisa que a gente precisa agora é vir aqui embaixo, tá? A gente vai criar uma section class main. Ok? A gente vai comentar isso daqui. Main. E eu vou ter uma div class wrapper main. Ok? E na verdade, esse wrapper main, ele vai ser... Eu nem sei por que eu coloquei wrapper main. Eu criei um wrapper header, mas no final os dois vão ter as mesmas propriedades. Porque vai ser wrapper main. O wrapper header e o wrapper main vão ter as mesmas propriedades. E outra coisa também é que... É... Deixa eu ver... Não, é... Eles são idênticos, na verdade. Eles são idênticos. Então, dá para a gente seguir aqui. Beleza? Então, a wrapper main... E o wrapper main, ele vai ter uma divisão. Ele vai ser um flex box. Que vai ser a div class posts. Ok? E a gente já vai trabalhar com os posts. E a div class sidebar, que é o que eu quero trabalhar primeiro com vocês. Ok? E eu já vou dividir aqui o meu VS Code. Vem para cá. E o meu Chrome. Cadê meu Chrome? E o meu Chrome vem para cá. E aí, a gente tem essa questão das comunidades. Tá, então a gente vai fazer o seguinte aqui. Beleza? Olha só. Eu vou pegar isso daqui. Tá? Bem desse jeitinho que está. E o meu posts. Primeiro... É... Posts vai representar um edit de 70% do nosso container. Beleza? Enquanto a minha sidebar... E esse daqui é o jeito que eu faço. Tá? Tem várias formas de vocês chegarem no mesmo resultado. Deixa eu... Fica assim. E aqui eu vou colocar um edit de 30%. Tá? E a gente não vê nenhuma alteração. É um sinal bom. E a primeira coisa que a gente vai fazer é essa sessão das comunidades. Beleza? Então, vocês devem estar percebendo que tem algumas coisinhas que eu não estou fazendo nesse clone do Reddit. Isso é porque, obviamente, que eu não vou ficar aqui a noite inteira com vocês criando um clone idêntico. Até porque tem os cursos da Dunk Code para vocês criarem redes sociais, vários projetos completos. Os links estão na descrição. Isso aqui que eu estou fazendo realmente vai te dar uma base. É excelente se você não tem nenhum curso, não tem condição de investir, aula de programação de graça. Dá para você expandir aí na sua casa. Mas, sim, obviamente, que eu não vou fazer tudo 100% idêntico justamente pela questão de tempo. Isso todas as lives são assim. Mas, obviamente, que no final a gente tem um produto semelhante com a pegada do que a gente quer. Beleza? E aí você pode, na sua casa, ir brincando e modificando. Porque é assim que você aprende programação e com muita persistência, é claro. Então, na minha sidebar, a primeira coisa que eu vou criar são as comunidades. Então, eu vou vir aqui. Eu vou criar div class, comunidades. E eu estou utilizando divs aqui. Eu vou comentar porque vai ter bastante divs para eu fazer um alinhamento bacana aqui. Então, a gente pode colocar aqui um h2 e dizer top new news communities. São as novas comunidades, eu acho. E aí eu vou ter uma div class, comunidade single. Aí a gente pode colocar, talvez, deixa eu ver, talvez um p. Opa. P1. É, p1. O p, que é o nome da comunidade. Então, Dunk Code, a comunidade Dunk Code. E o botão para participar. E vai ser um botão. Participar. Join, né? Vamos fazer o site em inglês direto, por que não, né? E aí, aqui a gente já pode usar o Chevron. O Chevron Up. E aí, ah, eu vou colocar uma imagem que eu peguei aqui de exemplo para essas comunidades, que é a comunidade sample.png. Então, eu vou pegar aqui, ó. MG, CRC, comunidade sample.png. Salvar. Show. E aí, o Chevron. Cadê o meu Chevronzinho que eu peguei? Aqui, ó. O Chevron. Então, só que esse daqui é up, né? Up. Ele fica aqui, ó. Vou deixar ele aqui. E eu vou chamar ele de up. Porque tem um down e tem um up. Reportei o fonte. Para quem é aluno da Dunk Code, o projeto vai ficar na plataforma, beleza? Dentro do curso de front-end. Para quem não tem o curso da Dunk Code, pelo amor de Deus, link na descrição. Os melhores cursos online do Brasil. Ok. Agora a gente pode dar sequência. Então, a gente tem uma comunidade single e a gente vai criar várias. Porque esses daqui são componentes, né? Então, uma, duas, três, quatro. E por enquanto é isso. É com a situação. Tá aí, beleza. Bem do jeito que eu imaginei. Então, vamos começar. A primeira coisa é a gente dar um br, né? A gente pode usar um br aqui. Para não precisar ficar criando CSS a mais. Vamos no bom e velho br para dar um espaçamento lá de cima. A gente tem um top new community que eu coloquei no H2. Então, eu vou pegar comunidades H2. Vem aqui. Comunidades H2. Comunidades H2. Depois, a gente vai fazer... Color White. Padding de, sei lá, 90 pixels, 0. E um background color. Button CSS Gradient Colors. Eu quero pegar um gradiente color aqui. Porque eles têm um fundo aqui. Que eu não sei lá que fundo que é esse. Eu vou colocar um fundo gradiente aqui. Só para... Só para, enfim, colocar. E não ficar vazio. Opa, para que tanta coisa? Eu não quero isso. Eu quero só isso daqui. Senhor. Esse site aqui tem uns gradientes bonitos que eu uso. Quando eu não sou muito bom com design, eu não pego. Então, é mais ou menos isso daí, tá? Só que, no caso, isso daqui seria o meu padding top de 90 pixels. E aí, eu pego um padding bottom de 10 pixels. Padding bottom... Padding bottom de 10 pixels. E um padding left de 10 pixels. Ah, Gui, se eu quiser substituir por alguma imagem aqui, como é que eu faço? Então, aí você substitui o background image pela imagem que você quer. Eu já estou deixando o código pronto. Eu só não coloquei uma imagem porque eu não tenho imagem. Eles estão usando uma imagem aqui atrás. Você simplesmente substitui por uma imagem ao invés de colocar um gradiente, ok? Esse padding top está muito grande. Eu vou colocar 50 pixels. Que eu acho que é mais apropriado. E é mais ou menos por aí, ok? Outra coisa, minhas comunidades, vai ter um background color light. Ok? Não pode esquecer que esse componente é branco. Olha que bacana, bonito. Já está começando a tomar uma forma legal. Então, agora a gente vai começar a estilizar o nosso comunidade single, né? Então, a gente tem comunidade single aqui. Beleza. Então, o meu comunidade single. Comunidade single. Display flex. Olha como já um display flex faz toda a mágica aqui para a gente. E um justify content space around. Olha aí. Pois é. Nossa, cara. Isso daqui, eu comecei a usar essas propriedades. Eu me arrependo de não ter aprendido antes a usar essas propriedades aqui. Porque, senhor do céu. Ajuda demais. E, simplesmente assim, a gente conseguiu um resultado parecido com isso daqui. Eles têm uma borda embaixo, né? Então, eu vou colocar aqui um pele de 8 pixels zero e um border bottom de 1 pixel solid CCC. CCC com cinza. Estou usando hexadecimal agora, tá? É quase isso. Beleza. Ah, tá. É. O meu comunidade single. Comunidade single. Todos são P's, né? Então, o que eu vou fazer... Só tem um SVG dentro do pen. Então, eu vou fazer comunidade single, SVG, color, green. Green yellow. Deixa eu ver como é que fica esse green yellow. Que é tipo a cor que eles têm aqui, mas não é bem essa cor, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar essa cor deles. Ah, esse RGB. Beleza. Então, eu não consigo deixar a cor idêntica deles. Pronto. Beleza. Show. Ok. Ok. Botão. Deixa eu pegar a cor. Ah, a cor desse botão eu tenho mais ou menos uma noção qual que é. Vocês podem mudar em casa, tá? Comunidade single. Button. Background. Color. 069. Uma cor muito comum na web. Color. White. Border radius. De 10 pixels. Tá? Border. Zero. R. De 10 pixels. Tá? E... Deixa eu ver uma coisa. Oito pixels. Eles têm uma largura maior, né? Parece ali. Então, deixa eu colocar em pixels. 80 pixels. Muito. 60. 60. Height. 50. Só eu brincando com valores, tá, pessoal? E é mais ou menos isso daí. Olha aí. E a gente conseguiu um resultado. Obviamente, né? Que eles têm uma fonte aqui padrão. Eles têm... Eu não sei qual que é a fonte que o Reddit usa, mas... De qualquer forma. Tá aí. Top new communities. E... Eu tenho a sensação que esse meu parágrafo e essa imagem, eles não estão bem alinhados. Isso porque a imagem, por padrão, ela tem um vertical align top e não middle. Então, se eu tentar... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Se eu colocar o meu comunidade single img vertical align middle. Deixa eu ver se eu resolvo isso. Consegui resolver. Beleza. Consegui centralizar a imagem ali. Legal? Show de bola. Deixa eu ver como é que tá a interação aqui com vocês. Deixa eu ver como é que tá a interação aqui. Ah, entrou mais pessoas agora. Legal. Legal. Depois eu vou tirar dúvidas. Sobre ter muita div, cara. É muito uma questão do jeito que... Não é questão de ser normal ou não. É desenvolvimento front-end. Se você faz clean e do jeito certo. Certo no sentido que cada div que eu tenho aqui. Cada div que eu tenho aqui. Ela não tá aqui pra simplesmente poluir, por exemplo. Seria uma má prática se a gente... Como muitas pessoas fazem. Que é colocar uma div dentro da outra. Sem saber o que... Tipo, ficar colocando uma div dentro da outra. Eu tô dizendo que não precisa. Mas se a gente for analisar o nosso código. Desde o início da live. Tudo que a gente tem aqui. E depois você pode ver no código fontes. Se você é aluno da Dunk. Na plataforma. Todas as divs que a gente tem aqui. A gente usa essas divs pra alguma coisa. E se a gente for ver bem aqui a nossa semântica. Tá tudo muito bem organizado. Tudo bem semântico. Então, esse é o jeito que eu codifico no front-end. Eu faço qualquer interface de hoje que eu quero. Tanto pra web quanto pra nativo. Então, nativo a gente não usa div. Mas, enfim. Esse mito de ter que usar main. Pra essas outras tags. Sidebar. Enfim. Já é mito. O que eu uso e meus alunos sabem. Principalmente é o header, section e footer. E assim fica bem clean. E nesse caso aqui de estar utilizando bastante divs. É pra criar os componentes. Então, parece que tem bastante div. Mas, se a gente estivesse codificando com react isso daqui. A gente poderia pegar cada div dessa daqui. E criar, por exemplo. Só uma comunidade assim. Que ficaria bem mais clean. Só que como eu estou fazendo com HTML e CSS puro. Que novamente é o que a galera gosta aqui no canal. Com base no que eu vejo no Analytics. E os vídeos que eu trago aqui. Eu estou fazendo assim. Porque é do jeito que a galera gosta. Mas, não é normal ter muita divs. Quando está desorganizado. E você não sabe o que está fazendo. Mas, a gente vê que a gente está fazendo certinho desde o início. Então, está tudo ok. Beleza? Então, a gente tem o último botão. Que é pra ver tudo. Então, eu vou vir aqui. No final, a gente pode criar um botão. Eu peguei uma comunidade single button. Então, eu vou ter um botão. Button. Class. View all. E o texto vai ser view all. Ok? E aí, a gente vai ter um... A gente pode... Ah, eu coloquei uma classe já. Então, a gente vai fazer o seguinte. Ponto comunidades. Button.view all. Widget de 100%. Um height de 20 pixels. E o resto aqui a gente pode copiar. Que é só alegria. Por último. Comunidade. Comunidades. Tem que ter um padding. De... Bottom, né? 20 pixels. E por que só padding bottom? E esse botão ainda... Onde é a borda? Eu tinha tirado a borda. Eu tinha tirado a borda. Eu tinha copiado tudo. E esse botão pode ficar um pouquinho maior, né? 30 pixels. Pixels. E ele tem que ter uma margem. 10 pixels. Zero. Pronto. E o... Outra coisa que eu vou fazer também é colocar um... Eu vou fazer assim, ó. Padding. Só para vocês não falarem que eu não faço do jeito profissional, né? Então, no sentido horário. Para eu não precisar colocar padding left, right, top, bottom. A gente vai fazer assim e eu já vou explicar o porquê. A gente vai começar com top, que é zero. Right. Que é zero também. Bottom. Eu quero que fique 20 pixels. Ok? Então, no caso aqui, desculpa. Aqui vai ser 10 pixels. E aqui, 10 pixels. Tá. Então... Ah, mas ainda não. Não vai resolver o que eu estou querendo fazer. Porque deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Que eu não quero escrever código a mais. E aí entra a questão de fazer div em cima de div. Vocês estão vendo aqui que esse top communities no Reddit, ele pega tudo, mas aqui a gente tem um espaçamento. Então, eu não quero que isso aconteça aqui. Então, se eu só colocar um padding, bora. 10 pixels. A gente volta para esse problema. Esse botão, ele está completamente aqui. E eu posso usar uma margem alto, mas eu acho que... Eu posso também... A gente pode fazer o seguinte aqui também. Quer ver? Space between. Então, daí o space between acaba acontecendo isso. Então, eu vou usar o space around. Tá. E aqui eu vou fazer uma coisa que eu não queria fazer, mas que seja. Ok. Widget 100%. Widget de 80%. Display block. Block. E uma margem alto. Pronto. Ok. Tá resolvido. E eu não precisei escrever código a mais. Basicamente, margem alto centraliza desde que tenha um display block. E 80% representa 80% do meu container, mantendo assim a responsividade. E assim a gente tem um componente que, se a gente estivesse trabalhando com algum framework que reativa, a gente consegue reaproveitar essas comunidades para criar outros componentes. Beleza? A gente tem mais uma coisa aqui interessante para fazer. São os posts, né? O Reddit, ele... Se bem que eles não são tão complexos, né? Quando a gente fez o clônio do Facebook aqui no canal, eles têm uma certa peculiaridade aqui. Deixa eu ver. Eu literalmente estou estudando agora para fazer com vocês. Então, é o nome da pessoa. Daí, depois é a data. O engraçado é que eu estou fazendo um clone do Reddit e eu nunca usei o Reddit na vida. Bom, antes de eu começar essa sessão, deixa eu interagir com vocês aí para a gente conversar. Como é que estamos? A galera começa a entrar para o final. Eu acho muito engraçado isso. Final não, né? Para a metade do final. E aí, galera? O que vocês mandam? Já vamos dar sequência. Eu vou tirar dúvida de vocês. Podem mandar dúvida. Enquanto isso, eu vou dando uma estudada na interface do Reddit. para ver aqui o... Eu fico engraçado porque eu estou criando um plano do Reddit e eu nunca usei ele na vida. E aí, eu vou pegar um plano do Twitter. E aí? Vamos lá. Qual é a dessas setas aqui no Reddit que até agora eu não entendi? Se tivesse entrado mais gente, eu poderia colocar Firebase aqui para realmente ter banco de dados, poder fazer post. Já teve até uma live que eu me empolguei tanto, que foi o Instagram clone que eu fiz, que eu coloquei no ar. Eu criei um clone do Instagram e coloquei no ar ainda durante a live. Essa live está muito parada, né? Bom, eu não vou tirar dúvidas hoje relacionadas ao Dunk Finance, pessoal. Mas é isso aí. Mas eu vou... Bom, o que você acha do Django? Eu não utilizo Django, eu utilizo o Flask. O que você acha de engenharia de soft? Engie de soft? Não entendi. Está muito frio em Curitiba, Gui. Agora eu acho agora. Gui, acha que um clone do HBO Max com requisição de uma API de filmes é bom para o portfólio? Pô, eu acho da hora. Agora, aqui no canal eu já fiz uma da Netflix, dá uma olhada. Desculpa, da Amazon Prime. Tem aqui no canal o clone que a gente fez da Amazon Prime com requisição Ajax. E aí você pode pegar o que a gente fez aqui no canal e converte para HBO Max e coloca no seu portfólio. Vale muito a pena. E se você tem os cursos da Dunk Code, você consegue ir além e consegue desenvolver mais e mais e mais implementar. Aqui no canal tem muito conteúdo, mas é claro que com o curso você consegue ir muito mais além, né? Mas é isso aí. Ciência da computação compensa? Cara, por experiência própria, inclusive no vídeo que eu trouxe ontem sobre, enfim, bullying, minha história, minha trajetória na programação, não compensou. Mas cada um tem a sua. Talvez para você compense. Para mim não compensou. Beleza, então, vamos dar sequência. Ok. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser criar essa sessão, que são os nossos posts que a gente já deixou prontinho aqui. E eu estava anotando aqui enquanto eu conversava com vocês, eu sou multitask, eu estava conversando com vocês e dando uma olhada aqui, eu vi que eles têm uma seta que indica quando o post vai para cima ou vai para baixo. Eu realmente não sei o que significa isso, eu só estou clonando aqui porque é o conteúdo de hoje, mas eu não uso Reddit, mas, enfim, é o que a gente vai fazer aqui. Então, a gente tem os posts, a gente precisa ter um post single, que é o componente responsável por ter cada post individual, quando seja estático, do jeito que a gente está fazendo aqui, mas que já fica pronto para quando a gente passar para o nosso programador back-end, nesse caso eu sou o programador back-end, mas eu não vou implementar back-end aqui, para já deixar tudo pronto. Então, eu vou criar simplesmente um componente que vai se chamar post single, ok? O post single, ele vai ter essa barra que eu não sei para que que é, vai ter uma div class post sidebar, e aí esse post sidebar, e aí vocês podem colocar aí no chat para que que serve, porque eu realmente não sei, eu imagino que esteja de engajamento. Eu vou aqui no font awesome procurar por arrow, para eu colocar o ícone de arrow aqui no projeto, e se você não tem um font awesome no seu projeto, é o font awesome que eu estou usando, tá? Como eu já ensinei várias vezes como utilizar, beleza? Então, vou colocar um br aqui, vou colocar um parágrafo, e esse parágrafo representa esse numerozinho aqui, que fica dentro de um, ele está em bold, né? Então, eu coloco aqui, sei lá, 19k, e agora a mesma coisa vai ter uma arrow, só que agora, desculpa, aqui arrow up, e agora o arrow down. E eu vou salvar, eu vou ver o que eu tenho, eu tenho isso daqui, show, é mais ou menos isso que eu quero. Por que que está com esse espaçamento a mais aqui? Ah, é porque eu tenho um parágrafo, aí talvez eu não precise. Aí fica proporcional, é. É, eu acho que eu vou deixar assim, ok? Aí eu faço na estilização mesmo. Então, eu tenho essa sidebar, e aí depois eu tenho o meu div class post content. Meu post content, ele vai o nome do meu autor, então tudo isso daqui a gente pode fazer em uma linha só, ok? Ele vai o nome do meu autor, que é, que ele tem uma imagem, então deixa eu ver se eu consigo copiar essa imagem aqui. Ah, eu consigo copiar a imagem, a gente vai literalmente pegar uma imagem do Reddit, legal. Senhor, que imagem que é essa? Mas, enfim, vamos pegar a imagem desse usuário, img-src, e a gente vai fazer o efeito para ela ficar circular via código. Então, vamos pegar a imagem desse usuário aí, o nome do usuário, negrito também, ok? Então, rguilherme, eu já vi que o Reddit tem esse padrão. E aí, eles usam esse ponto aqui, eu até hoje não sei no teclado onde fica esse ponto, por isso que eu estou copiando ali. Posted by, eu não vou escrever esse nome, então eu vou colocar aí o, yeah, 10 hours ago. Beleza? E aí, depois tem o título, né, a princípio. É tipo uma fonte um pouco maior, então eu vou colocar o lado da link hoje, ok? Oh, caramba, fechei o meu servidor local. Ah, tá aí. Ah, beleza. Beleza, vamos lá. Vamos utilizar isso. Que isso? Meu Deus. Uma interferência no som. Uma interferência no som. Melhorou a interferência no som, pessoal, tá? Uma interferência é quando eu chego no meu celular perto do microfone, ocorre essa interferência. Melhorou? Por isso que deu um barulho estranho. Melhorou o áudio? Como é que está a imagem? Como é que está o áudio? Podem me dar um feedback, por favor? Não. 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 Como é que está o áudio e a imagem, pessoal? Está legal? Se puderem confirmar, eu agradeço. Como é que está o áudio? Ah, beleza. Então, era realmente do... Quando eu chego no meu celular perto do microfone. Show. Beleza. Então, vamos dar sequência a essa imagem aqui. É, eu imagino que seja número de like e de dislike mesmo. Então, post. Post single. Display flags. Vocês já devem ter imaginado. É. É isso mesmo. Display flags. Deixa eu ver uma coisa aqui. É isso mesmo. Display flags. Eu só estava confirmando ali uma coisa. Quanto maior for o conteúdo, maior é a sidebar, está certo? Então, é... O que eu vou fazer é o meu post single. Post single. Post sidebar. Vai ter um padding de 8 pixels. Background color. RGB. Eu vou colocar quase branco. Ó. E a gente... Não. No deles é cinza, né? Não é branco. Eu estou confundindo com a cor. É realmente branco. É isso mesmo. Ó. E aí, como é que eu consigo... Como é que você conseguir atingir a altura do conteúdo proporcional aqui do que eu tenho? A magia do flexbox fica tudo alinhado, proporcional e a altura acompanha. É uma das magias. Se souber utilizar da forma certa aqui, do jeito que eu estou ensinando. Ok. Como é que a gente faz uma imagem ficar circular? Então, aqui, para quem não sabe como deixar uma imagem circular, vai um tutorialzinho aí para vocês. Então, a gente vai pegar a nossa imagem, que a gente tem que estar dentro de post content. Ok? Post content. Para o que eu vi, a imagem red, ela é bem pequena. Então, eu vou deixar um width de 30 pixels, um height de 30 pixels. E aí, para deixar circular, a gente coloca um border radius, que é para deixar a borda arredondada. E para a gente chegar no efeito circular, a matemática é simples. É só você dividir a altura e a largura por 2. Então, 30 dividido por 2, 15 pixels. Ok? E assim, a gente tem a imagem feia desse jeito aí. Beleza? E é tipo isso, mais ou menos isso, né? Aí, aqui é um background color white. Background color white. Né? E... Eles têm um padding. Eles têm um paddingzinho aqui. Eles têm um padding. Vou jogar 20 pixels zero. Ok? Agora, o meu post content padding de 0,20 pixels. Curtir, curtir. Uma coisa que não era para acontecer é isso daqui. Novamente, aquele problema do padding que a gente está colocando em tudo, né? Então... Deixa eu tirar esse padding aqui. E eu vou colocar o padding apenas no content. E a gente deixa esse daqui intacto. E se eu quiser mexer nele, a gente mexe aqui. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Padding... Top de 25 pixels. Não, vou colocar 25 pixels e 10 pixels. Cima, baixo. 25 pixels e do lado, assim. Vale, legal. Bacana? E esse post content... Acho que ficou muito. 10 pixels, talvez. E aí, o meu post content h3. Margin top de 20, 10 pixels. Só para dar um espaço também. E um último detalhe é que o meu post single, ele tem que ter um padding... Que ele está grudado para a comunidade, porque a gente está usando flexbox, né? Então, seria, na verdade, o meu wrapper main. Eu tenho o meu post e o meu sidebar. Tem algumas soluções que eu posso pegar aqui. Eu poderia pegar o meu post, meus posts, e eles não terem 70%. Eles terem 68%. Entendo assim? Não? Ah, não. Porque eu estou usando... Porque eu estou usando flexbox. Estou usando flexbox, então eles vão sempre grudar. A não ser que eu use um space around, né? Então, que seja, então, 60 pixels... 60%, desculpa. E aí, a gente vem aqui no meu... Ó. Aí a gente pega esse meu... Wrapper main, justify content, space around, e voilà. Consigo, bonitinho. A gente pode também fazer um formato de post como se o usuário tivesse postado com uma imagem junto, né? Então, eu posso vir aqui e colocar uma img-src. Vou pegar alguma imagem minha bem feia. Meu próprio anúncio aparecendo para mim. É isso aí. Só para não parecer que eu sou stalker, essa daqui é a minha namorada, tá? Stalker, eu não estou persiguindo, essa daqui é a minha namorada. Só os Facebook para ver coisas da doente. Não é nem do encosto que é para ver o lugar, eu vou ver o perfil para pegar a minha foto para colocar ali. Vou colocar alguma coisa, sei lá, colocar isso aqui. Vou pegar o endereço da imagem. Só deixa eu ver se o Facebook não me dá um endereço de imagem, tipo, gigante. Quer ver que é uma coisa gigante? Eu acho que pelo menos... Ah, tá. É. Agora a gente vai ter que arrumar, porque eu estou atacando todas as imagens, né? É, então eu vou fazer o seguinte. Tem que ser P e MG. Então, isso daqui que eu estou fazendo é nível de importância no CSS. Então, só vai ficar com esse efeito quando estiver dentro de um P. Isso daqui daí é CSS básico, obviamente, que isso daqui a gente explora dentro do curso. O que eu vou fazer agora é o meu post content. Qualquer imagem que estiver ali dentro vai ter sempre um widget de 100%. Pode ser vídeo também, mas sempre vai ser reajustado de forma proporcional. Então, eu vou dar um widget de 100%. E assim, a gente tem aí o nosso red clone. Basicamente, o que eu queria. Só ficou grande assim na vertical, mas perceba que acompanha aqui, porque é isso. E as imagens... Ah, mas aqui eles não têm... Eu sou perfeccionista em algumas coisas. Esses daqui, eles não têm padding. Preenche tudo, né? E aqui está com padding. Então, o que a gente vai fazer para resolver isso vai ser o seguinte. Quer ver? O que eu vou fazer vai ser colocar isso daqui, ó. Meu post content não vai ter mais padding. Vou tirar o padding dele. Tchau. Tchau, padding. Aí a imagem preenche tudo. Ah, que borra dessa daqui. Isso aqui é um bug do navegador que existe desde a década de 90, que sempre fica uma margem ali, se você não colocar um display block. Hackzinho básico aí para vocês. Agora, o que eu vou fazer é dizer que essa daqui é display inline, para não dar conflito uma coisa com a outra, ok? E aí, a gente vai ter uma div que vai ser com propósito, que vai ser pegar esse título que eu tenho aqui, ó. O meu... O meu... É... Div class... Post content text. E apenas o text vai ter um padding. E sim a minha imagem ou vídeo, porque a gente vai ter suporte para vídeo também. Cara, isso daqui está muito fácil para implementar o Firebase depois. Aí o meu post content text. Post content text. Espera aí 10 pixels. E aí sim a minha imagem não sobra nada. E a gente pode colocar por último o meu post content. Uma margem bottom de 20 pixels a cada post que a gente fizer. Beleza? Então, como tudo isso daqui, se eu quiser colocar com React, quiser colocar banco de dados, fazer requisição com o API, já está tudo pronto para eu pegar isso daqui. Eu fiz com vanilla, HTML, CSS e JavaScript. Está tudo pronto para, caso eu queira trabalhar com banco de dados, realmente fazer uma integração em tempo real. Isso é bem legal, porque a gente veio do puro. A gente está fazendo puro aqui para ir para o React. Está simplesmente muito fácil aqui para a gente identificar os componentes, comunidade single, enfim, entre outras coisas que tem. E assim a gente consegue... É assim que vocês, quando estão desenvolvendo uma aplicação, vocês têm que pensar, sabe? Porque assim, a gente fez aqui um clone do Reddit. A gente seguiu aqui mais ou menos a pegada do Reddit. E aí a gente fica se perguntando, isso daqui, se eu quiser, por exemplo, realmente dar vida para essa aplicação, integrar banco de dados, mudar para um framework reativo como React, deixar profissional. Está pronto? Está. Esse comunidade single, se eu fosse colocar no React, essas divs aqui só fica assim, porque a gente está trabalhando com um negócio puro. Se eu quisesse fazer... Se eu estivesse fazendo com o React, cada uma dessas daqui eu chamaria assim, comunidade. Eu já tinha falado isso daí para vocês. Só que, novamente, estou fazendo puro, porque eu sei que a maior parte daquele canal tem muito iniciante e quem é avançado sabe de tudo isso daqui que eu estou falando e pega o conhecimento e coloca no React. Beleza? Tá? E banco de dados, a mesma coisa. E outra coisa, se eu expandir a tela, funciona exatamente igual. O ID 100% aí, funcionando legal. É realmente porque a imagem é bizarramente grande, essa imagem que eu peguei. Deixa eu pegar uma imagem menor. Porque como eu dei um ID de 100%, a imagem vai ficar gigante. Deixa eu pegar, sei lá, essa imagem que eu vou... Ela também está grande, porque essas imagens são tiradas com o celular, né, cara? Sei lá, deixa eu pegar uma imagem menor. Eu não tenho nenhuma imagem quadrada. Essa imagem... Eu não tenho nenhuma imagem quadrada. Vamos pegar de algum curso da Dunk Code. Pegar de algum curso aqui, sei lá. Pegar desse curso aqui, para o endereço da imagem. Porque essa imagem é bizarramente grande, né, essa daqui que eu coloquei nesse post. Ó, então, né, a gente consegue ver. E... Agora ficou esse espaçamento ali embaixo. Por que está esse espaçamento ali embaixo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, eu acho que foi a margem bóron que eu coloquei, né? Quer ver que eu coloquei no lugar errado? É, não é no post content que vai margem bóron. É no post single que vai margem bóron. Margem bóron. 20 pixels. Como é que a gente testa para ver se está pronto para receber novos posts sem dar banho? Simplesmente vem aqui. Do jeito que a gente está fazendo tem que ser assim, né? Então, post content, post single. é um componente que eu pego, ctrl c, posso, sei lá, dar três, quatro, salvar. Fica aí. Né? A imagem preenchendo tudo ali, bem bonitinho. Ó, o nome, ok. E é isso aí. Tá? Responsível. Eu vou redimensionar aqui. Olha aí como funciona até no responsível, né? Aí você pode ir em casa fazer um menu responsível, mas olha aqui, ó. Isso daqui é responsabilidade. Responsividade, gente. Olha aqui. Claro. Pô, Gui, eu quero fazer igual você. Quero chegar nesse nível de... Você em nenhum momento falou de design responsivo no vídeo, nessa live, e já fez. Isso é porque é de forma natural. Você vai trabalhando, fica no automático, entendeu? A forma que você codifica. Chega uma hora que você fica tão bom em programação que você clona o que você quiser. Ah, Gui, e o back-end? Beleza. Isso daqui que você fez está estático. O back-end. Pô, cara. Tem o Firebase hoje que você consegue ter banco de dados em tempo real. Teve um vídeo aqui no canal recentemente que eu mostrei. Falei do Firebase que tem armazenamento de vídeo, imagem, o que você quiser. Que dá para criar um Reddit completo, tá? Se eu tivesse mais gente na live, eu com certeza expandiria e faria com vocês com o Firebase. Tem muita live aqui no canal que eu já usei Firebase. Vocês podem voltar e ver, tá? Obviamente, se você tem os cursos da Encode, vai no curso de Firebase para você ver. Porque lá a gente cria projeto... Cara, a gente já criou o plano do Google Drive com o Firebase. Não dá para literalmente criar uma aplicação full stack em tempo recorde. Por exemplo, o plano do Uber que eu vou trazer aqui no canal, a gente vai utilizar o Firebase também, sabe? Obviamente que a gente vai usar muito o Google Maps, o Google API para pegar a localização, enfim. Mas é simplesmente sensacional o que dá para fazer hoje. Porque quando eu comecei a programar, eu usava PHP. Tinha que configurar servidor do zero e etc e tal. Claro que é bom ter esse tipo de conhecimento, mas... Então, muito legal. Então, vamos para a sessão final aqui para eu tirar dúvidas de vocês. Vamos tirar as dúvidas. Para quem ficou até o final aí. O layout já está responsivo. O layout já está responsivo. O Fabrício perguntou isso. 8h58, eu nem tinha lido o comentário dele. E eu estava falando sobre isso agora mesmo. Então, dúvidas, 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 dúvidas. A galera já está indo dormir. Manhã é dia de trabalho. Está rolando uma super promoção, hein, gente? Link na descrição para vocês darem uma olhada. Os profissionais de TI, quando vão desenvolver um projeto, vocês desenvolvem a partir da história de usuários, protótipos de tela? Depende do projeto. Existem vários profissionais de TI. Eu trabalho com várias áreas hoje, mas tudo depende do escopo do projeto. No caso aqui, a gente está criando uma mini rede social, né? Basicamente, os usuários podem postar, podem interagir. Então, não é bem história dos usuários, mas sim a proposta do projeto, né? Tenho dificuldade em aprender JavaScript. Tem alguma dica? É estudar, colocar a mão na massa e não tem jeito. Tudo que a gente tem dificuldade, tem dificuldade e tem que estudar mais. É isso, eu tenho dificuldade em... Quando eu comecei a estudar blockchain, eu tinha dificuldade. Mas eu fui estudando, fui estudando, fui estudando e hoje eu não tenho mais dificuldade. E se aparece dificuldade, a gente continua até aí. É isso que vai diferenciar você dos demais. Como otimizar o SEO? O SEO do website, ele é... Você consegue otimizar ele via código, colocando as metatags corretamente, como descrição, título do site. E o que vai mais contar hoje, devido ao algoritmo do Google, está cada vez mais inteligente, é o conteúdo do seu site. Então, se você pesquisar, por exemplo, curso de desenvolvimento de games, muito provavelmente o curso de desenvolvimento de games da Dan Spurge vai aparecer na primeira página, devido ao conteúdo da página, na relevância. Então, otimizar para SEO um site, um sistema, é extremamente importante e é um conjunto de técnicas que você aprende. Dentro da Dan Spurge, a gente tem vários cursos de SEO, só para deixar claro. Se você tem um plano vitalício, você tem acesso ao plano desse curso. Mas, de uma forma geral, o conteúdo, tá? Mas não é o conteúdo no sentido de... Ah, eu vou escrever um artigo e vou ficar colocando toda hora como criar um site ou como fazer tal coisa. Não é mais assim. É realmente conteúdo valioso, consistência, para daí o pessoal conseguir encontrar o seu projeto. Por exemplo, aqui no YouTube. O trabalho que eu faço aqui no YouTube, no canal do Dunk Code, tem 30 pessoas vendo essa minha live. E o título dessa live não é, por exemplo, algo muito pesquisável, mesmo depois que vai ficar o replay. Porém, eu tenho muitos vídeos aqui que é como fazer tal coisa. Se vocês pesquisarem no YouTube como trabalhar de home office, aqui eu estou falando de YouTube, mas é SEO de qualquer jeito. Então, como trabalhar de home office. O meu vídeo está na primeira página do YouTube, como trabalhar de home office. Esse é um vídeo de SEO. Se eu quisesse converter isso para um artigo dentro de um site, eu usaria as mesmas estratégias que eu usei para o YouTube. Afinal, tudo se resume no algoritmo do nosso querido Google. Ok? Então, essa é uma dica. Qual a melhor forma de começar a aprender a programar? Colocando a mão na massa e definindo o que você vai querer aprender a programar. É web, é jogos, é aplicativos, é sistemas. Você tem que definir o que você quer aprender a programar. Quanto mais cedo você definir, melhor são os seus resultados. E o que eu tenho que estar sabendo para ser considerado um júnior? Desenvolvedor front-end júnior, né? HTML, CSS, JavaScript. Você já é considerado júnior. Front-end júnior, né? Tem o full stack júnior também, mas front-end júnior, pelo menos isso daí. E uma coisa aqui final, para quem acha que eu só... Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Deixa eu só compartilhar. Vou mostrar aqui uma... Para quem não sabe, eu também estou desenvolvendo um jogo. Eu estou desenvolvendo a rede social do Dunk Finance. Agora que a gente está encerrando a live aqui, eu posso conversar com vocês. O Dunk Finance é a empresa de criptomédia da Dunk Code. Mas, ao mesmo tempo, eu estou desenvolvendo um Morb RPG. Eu também sou desenvolvedor de jogos. Eu sei que a grande maioria que me conhece e a Dunk Code sabe disso. Mas eu vou mostrar o Morb RPG que eu estou desenvolvendo. Vocês vão ficar de boca aberta. Uau! Como é que eu aprendo a desenvolver jogos também? Tem tudo no plano vitalício. Link na descrição. Mas, sem brincadeiras, eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que eu ando desenvolvendo nesse meu jogo aqui. Atualmente, eu tenho trabalhado com o desenvolvimento de absolutamente tudo, gente. Está uma loucura. Por isso que a gente vai treinando e a gente vai ficando cada vez mais fera no negócio. Realmente é prática. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ah, eu estou muito quebrado. Ah, vocês conseguem ver. Esse daí é o... Agora que a gente finalizou o Reddit, só para a gente brincar, mostrar o Morb RPG que eu estou desenvolvendo. Olha que legal. É, vocês acham que o quê? Eu sou desenvolvedor web. Eu sei que... Tá, isso daqui não é... Não, tá... É, gente. É desenvolvedor web, desenvolvedor de jogos, desenvolvedor blockchain. Para quem não sabe, eu criei... Eu programei a criptomoeda do link. Hoje eu não quero me gabar mais. O que eu estou querendo dizer é que tudo que você faz, isso daqui, esse arqueiro que vocês estão vendo ali, que está fazendo essa animação de atirar em mim, está faltando arco nele e ele atirar de fato. Mas hoje eu fiquei trabalhando nessa animação, porque esse jogo aqui também foi um desafio eu começar a desenvolver ele, porque eu gosto mais e me sinto confortável em desenvolver jogo em 2D. E esse jogo em 3D que eu estou desenvolvendo foge totalmente da minha zona de conforto, porque eu odeio desenvolver jogo em 3D. Então está sendo uma experiência bem interessante e é isso aí. Muita gente não sabe. E é mais ou menos isso daí. Eu fiz um sistema de você consegue jogar a corda e ir para um lugar ou para o outro. Bem legal. Ali a gente tem um mini... A gente tem um mar ali. Enfim, tem bastante coisa interessante aqui nesse jogo que você... E ali, como eu falei, é um personagem que hoje eu fiquei trabalhando nessa animação dele que, caramba... É! Desenvolveu jogo em 3D. Ufa! Desenvolver jogo já é difícil. Imagina desenvolver jogo em 3D. Não é para vocês ficarem com medo, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que quando eu comecei a programar não tinha todo o material que tem hoje na internet. E não tinha os cursos que tem da Dante Code. Isso que eu estou querendo dizer. Aí eu aprendo a criar jogos assim nos cursos da Dante Code. Aprende. Mas, obviamente, você não vai sair desenvolvendo um jogo assim logo de primeira. Você começa a aprender a desenvolver jogos em 2D. Às vezes você vai para o 3D. Mas, sim, você aprende a desenvolver jogos assim. Isso daqui é bem bacana. Esse jogo aqui é no estilo Survival. E eu só queria mostrar para vocês. Queria compartilhar. Posso mostrar um pouquinho do código também. Boss. Não tem muito segredo aqui. Deixa eu mostrar o código do player. Aí, no caso aqui, a gente utiliza C Sharp, né? Para desenvolvimento com Unity. Que essa é a engine que eu estou utilizando para desenvolver esse jogo aqui em específico. Mas, é isso aí. Bem bacana mesmo. Mas eu pretendo trazer uma live para a gente criar um jogo. Eu trouxe uma... Isso aqui vocês estão vendo a ser Sharp, tá? É o que eu uso para desenvolver jogos hoje em 2D, 3D, enfim. Eu hoje desenvolvo jogos com outras ferramentas também. Mas, essa daqui é a que eu uso hoje. Porque, com ela, eu consigo basicamente tirar todas as minhas ideias do papel. E esse daqui era um jogo que eu sempre quis criar, assim, desde moleque, sabe? Aquele jogo dos seus sonhos que você quer criar. E com essa engine e com os assets hoje que a gente tem, eu finalmente estou conseguindo colocar em prática. E talvez eu consiga publicar na Steam. O que é muito legal para mim. É por hobby, obviamente, né? Enfim, eu tenho uma empresa para cuidar. Mas, no meu tempo livre, eu estou trabalhando nesse jogo. Que é muito legal. Muito legal mesmo. E eu acho que é isso na live de hoje. Muito conhecimento. Eu acho que vocês... Bom, acho que o replay vai ficar aqui. Muita gente vai ver depois. Se você gostou da live de hoje, deixa o like, se inscreve, me siga nas redes sociais. O link está na descrição do meu Instagram, para você me acompanhar mais de perto. O Instagram da empresa também. E os links na descrição de promoção que está rolando atualmente dos mais variados cursos da Dunk Code. E se inscreve no canal, porque aqui tem conteúdo todo dia. Empreendedorismo. Seja o tutorial também de desenvolvimento web, desenvolvimento de jogos, marketing digital. E tudo do melhor para você. E é basicamente isso. Tamo junto. E a gente se fala no Instagram, no Telegram, se você é aluno. E é isso aí. Até mais. Deixa o like e se inscreve. Valeu! E é isso aí.